A gente começa com uma notícia boa sobre a economia do país. A FIT, uma agência internacional de classificação de risco, melhorou a nota de crédito do Brasil. Isso é importante porque os investidores internacionais usam essa nota como garantia para investir aqui com a confiança de que o país vai honrar os seus compromissos, não é? Vamos trazer para o nosso dia a dia, Roberto. Essa nota de crédito funciona como aquele avalista no contrato de locação de um imóvel. Mas quem explica tudo para a gente sobre essa reclassificação da nota brasileira é o repórter Pablo Mundin, que já está ali a postos no Palácio do Planalto, ao vivo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Essa classificação da nota de crédito do Brasil para a BB foi muito comemorada pelo governo, principalmente pela equipe econômica. Segundo a agência de classificação de risco FIT, a mudança reflete o desempenho econômico acima do esperado e os avanços nas políticas econômicas brasileiras, em especial o andamento da nova regra fiscal e da reforma tributária. Essa nova classificação já teve um efeito imediato. O dólar caiu quase 0,5% e já acumula baixa de 10,4% no ano. E a Bolsa de Valores do Brasil bateu o recorde dos últimos dois anos com 122.560 pontos. Essa revisão da FIT vem pouco mais de um mês depois que outra agência de classificação de risco, a SP, mudou a perspectiva para a nota de crédito do Brasil de estável para positiva, além da agência Moody's, que também melhorou para BA2 a nota do país com perspectiva de estável. Com essa reclassificação, agora o Brasil fica a dois passos de voltar a ter o selo de grau de investimento. Veja na reportagem. Na decisão em elevar a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, a agência de classificação de risco FIT destacou importantes reformas do governo federal para enfrentar os desafios econômicos e fiscais, como a nova regra fiscal e a reforma tributária. A agência também aponta um ambiente positivo de governabilidade, os avanços da agenda política e o bom desempenho econômico. Esse grau de investimento das agências internacionais funciona como um termômetro. Quanto maior a classificação, mais segura investir no país. Algumas instituições internacionais, como os grandes fundos de pensão dos Estados Unidos, têm como regra investir apenas em países bem avaliados. Com a revisão da nota pela FIT, o Brasil fica a dois passos de alcançar o selo de grau de investimento perdido em 2015. Eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento esse país viver o que viveu nos últimos dez anos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou a revisão da nota pelas redes sociais. Disse que o país está no caminho certo com a retomada do crescimento com queda da inflação e responsabilidade fiscal. Para esse economista, a nova classificação de crédito é sinal da importância das reformas em andamento e deve contribuir para a revisão da taxa de juros no país. A política monetária é importante para a política fiscal. Então não adianta nada você ter uma política fiscal que é no sentido de ajudar a fazer políticas públicas e ter uma política monetária na contramão. Então essa que é a grande preocupação. Então tem que ser revisto que nós economistas temos uma linha que a gente acha que o Banco Central está muito rigoroso nesse aspecto. É o Brasil recuperando a credibilidade, a confiança do investidor, né, Roberto? Isso, muito bom. Isso traz aí uma expectativa boa de retomada mesmo, de crescimento. Isso, muito bom.